Days Gone é mais um exclusivo da Sony, que deu as caras aqui na plataforma Steam. Um game sensacional, que longe é um dos melhores jogos do gênero dos últimos tempos. Meu nome é Williams Rock, e hoje irei lhes apresentar este ótimo título. Mas antes, um recado rápido da Rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. O mundo está um caos, e tudo o que lhe restou foi o amor de sua mulher, sua moto de estrada e a companhia de seu melhor amigo. Deacon é o nome do protagonista do qual você irá tomar o papel neste terrível apocalipse. E irá vivenciar uma das melhores histórias já apresentadas em um game deste gênero. Days Gone é um game de aventura e sobrevivência, no qual você tem inúmeras maneiras de avançar pelo perigoso território de Oregon. Local onde o enredo do game nos é apresentado. O mundo já não é mais dos humanos, e sim dos zumbis, denominados frenéticos, pelos sobreviventes deste apocalipse. Aqui você deve se preparar para o pior, enfrentando não só grandes hordas, mas também toda a maldade da humanidade, em seu pior momento. Pegar sua moto e correr atrás de respostas, seja para ajudar seus companheiros, ou descobrir o que se passou, é a menor de suas preocupações. Um vírus devastou a humanidade, animais também foram afetados, assim se tornando ainda mais ferozes e inteligentes. Perdi a conta de quantas vezes eu morri para grupos de bandidos, hordas de zumbis ou ataques de animais, que são frequentes durante toda a gameplay. Então, preparar-se é a melhor maneira de sobreviver. Em Days Gone, existe uma grande variedade de armas para aquisição. Claro que nada é de graça, e para que você possa conseguir, é necessário ganhar respeito nas comunidades e pontos de confiança, que podem ser adquiridos através de missões ou ajudas aleatórias para com a comunidade. Sua moto também pode ser melhorada, mas a sua maior preocupação sempre será manter o tanque de combustível cheio, e ela em boas condições para rodar pelo mundo. Days Gone me proporcionou uma ótima experiência no PC. Mesmo enfrentando o lag por falta de memória e um SSD, eu tive uma boa jogatina durante toda a minha campanha. Esse será um título que irei jogar mais uma vez, a fim de aproveitar mais tudo que o projeto tem a oferecer. Os bugs, sim, apareceram durante a minha jogatina, porém nada que acabasse com o brilho deste ótimo game. Gráficos lindos, história fantástica e jogabilidade refinada são só alguns dos aspectos que lhe aguardam nessa aventura. Days Gone é totalmente dublado em português e possui também suporte a interface para nosso idioma. Amo games desse gênero e esse sem dúvida foi um dos melhores que joguei nos últimos anos. O que precisa perguntar é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. Este vídeo foi feito graças a parceria Mamilos Club e Nuvem. Caso tenham gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder futuros vídeos. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se que somente a verdade vai lhe libertar. E lembre-se que somente a verdade vai lhe libertar.